Esse é um ponto essencial. Autorização de residência da Cplp é um título de residência válido em Portugal e isso significa que a sua situação de permanência está regular e também está legal. Em outras palavras, se você vai em um outro país, por exemplo, o Brasil, visitar, passar uns dias e depois pretende retornar a Portugal, presta bastante atenção no que eu vou falar. Não há problema nenhum, justamente porque o título de residência da Cplp, independente de você ter contrato de trabalho ou não, de estar a estudar ou não, ele é vinculado essencialmente à sua nacionalidade, que pertence a um país da Cplp. E neste caso, não faz diferença ou não ocorre de forma negativa o fato de você não ter um contrato de trabalho em Portugal. Você pode fazer essa viagem, pode retornar sem problemas nenhum ao país.